O meu beijinho de coco O meu beijinho de coco Foi feito pra mim O meu beijinho moreno Foi feito pra ti Eu estou sofrendo Sofrendo por ti O teu beijinho de coco Eu não me esqueci Se tu me queres, te quero Se tu me adoras, te adoras Com teus beijinhos de coco Seremos felizes morenos O teu beijinho de coco Foi feito pra mim O meu beijinho moreno Foi feito pra ti O teu beijinho de coco Foi feito pra mim O meu beijinho moreno Foi feito pra ti O teu beijinho de coco Foi feito pra mim O meu beijinho moreno Foi feito pra ti O teu beijinho de coco Foi feito pra mim O meu beijinho moreno Foi feito pra ti O meu beijinho de coco O meu beijinho moreno O meu beijinho moreno Foi feito pra ti O meu beijinho moreno Foi feito pra ti O meu beijinho de coco O meu beijinho de coco O meu beijinho de coco Foi feito pra mim O meu beijinho moreno Foi feito pra ti O meu beijinho moreno Foi feito pra ti O meu beijinho de coco O meu beijinho de coco Foi feito pra ti O meu beijinho moreno Foi feito pra ti O meu beijinho de coco Foi feito pra ti